Bem-vindo ao Conar Rapidola. Eu sou o professor Marcondes Carvalho de Geografia e hoje a gente vai tratar de um tema importantíssimo para a prova do Enem, que é a geografia urbana, um tema quente para a prova. Se liga, Rapidola! Geografia urbana é sempre um tema importante. A gente tem que estar muito atento. Por quê? Porque as grandes transformações que a sociedade foi capaz de promover no espaço são muito mais visíveis no espaço urbano. Então, você tem que estar atento para a nossa disciplina, que é a geografia, quando um dos conceitos mais importantes é o espaço geográfico. Ele está muito presente indiretamente nas provas. Se você tiver domínio sobre o conceito ou sobre os conceitos da geografia, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, para nós começarmos a falar de geografia urbana, a gente não tem como não falar do Milton Santos, que é um autor importante, mas a gente vai começar com os conceitos básicos, os conceitos que são essenciais para desbaratinar algumas questões. Então, no Enem, uma das questões importantes está associada, obviamente, às habilidades. E uma das habilidades importantes é a habilidade 6, que trata do quê? Ela trata sobre a interpretação de gráficos. Lembrando, quando a gente olha uma habilidade, a gente tem que estar muito atento a uma informação, que é exatamente o verbo, a palavra interpretar. É para interpretar ou é para analisar? Então, o nosso primeiro conceito da geografia urbana, que vai ser o conceito de urbanização, que é o conceito do IBGE, ele pode ser tratado na habilidade 6 tranquilamente. Pode ser uma tabela, pode ser um gráfico, e eu gostaria que a gente ficasse muito atento, porque é um conceito que tem muito a ver com a ideia da interpretação. Se não, vejamos. Dá uma olhada nesse gráfico aqui para a gente começar a pensar o conceito de urbanização. Olha na tela. Observe, então, o gráfico. O gráfico traz o título. A gente sempre começa um gráfico a partir do título. Não te precipita quando fores ver um gráfico. O gráfico diz o seguinte. Taxa de crescimento anual da população total urbana e rural do Brasil em percentual de 1940 a 2010. Fica atento às cores. Eu tenho algumas variáveis. A primeira variável é a população total, que está em azul, a população rural, que está em amarelo, e a população urbana brasileira. Quando se escreve o item do Enem, que vai se produzir um distrator, ele já sabe mais ou menos os erros que serão cometidos pelos vestibulandos. O Enem tem uma preocupação muito grande na hora de escrever um item. Então, eu gostaria que tu olhasses com atenção novamente para o gráfico e gostaria que me respondesse o seguinte. A população brasileira total ou a população brasileira urbana, ela está diminuindo? Essa é uma pergunta importante. Eu gostaria que tu pensasse um pouco, olhasse com carinho para o gráfico e percebesse. Aí está a dinâmica populacional do crescimento da população brasileira de 1940 até 2010, que foi o último censo produzido pelo IBGE. Eu gostaria de enfatizar a pergunta. A população brasileira urbana ou a população total do Brasil está diminuindo? Volta para mim aqui. Nas salas de aula, o que eu tenho percebido quando se lê um gráfico como esse? A gente está fazendo uma interpretação. Nós estamos fazendo análise da habilidade 6. E aí, o que é importante tu perceber isso aqui? A resposta que eu recebo dos alunos na sala de aula é sempre a mesma. Eles dizem, a partir do gráfico, que a população brasileira está diminuindo, seja a população total ou a população urbana brasileira. Mas a resposta não é essa. A população brasileira continua crescendo. Lembras, por exemplo, que hoje, segundo o censo de 2010, nós somos 207, 210 milhões de habitantes. A pergunta é, daqui a mais cinco anos, a população brasileira vai diminuir? A resposta é, claro que não. A população brasileira continua crescendo. Mas, espera aí, eu estou vendo no gráfico que a população total brasileira está diminuindo. Preste atenção. O título do gráfico fala sobre taxa de crescimento da população. Não fala da população absoluta. Isso já apareceu na prova. Já colocaram um gráfico descendente. O candidato apressado olhou o item e acreditou que a população brasileira estivesse diminuindo. Só que se fala sobre taxa de crescimento. Então, presta bem atenção. Toda vez que a gente fala em taxa de crescimento, é ritmo de crescimento da população. A gente tem que estar atento a essa informação. E um dos primeiros conceitos de urbanização, eu vou te dar agora, que é o conceito mais simples, é o conceito do IBGE, de urbanização, observa na tela. Então, olha só. O conceito de urbanização da população do IBGE é o seguinte. Ele é o mais tradicional de todos os conceitos, que diz que existe urbanização da população quando eu estou falando de um componente quantitativo. Então, é o mais tradicional conceito de urbanização e é o aumento no sentido demográfico. Ocorre quando o ritmo de crescimento da população urbana é superior ao ritmo da população rural. Vem comigo pra cá. Bem, como nós estamos falando em ritmo de crescimento da população, tu deve pensar no seguinte. Estou falando de população, de crescimento da população. Então, como é que cresce a população de um lugar? Como é que cresce a população brasileira? Como é que cresce a população paraense? Nós estamos falando aqui do Pará. Então, a gente é pouco mais de 7 milhões de habitantes. O planeta Terra tem 7 bilhões de pessoas. Então, a gente tem que pensar como é que cresce a população de um lugar. Tem duas variáveis importantes. Fica ligado. A primeira informação é a população cresce em função do chamado crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. E a outra variável que justifica o crescimento da população de um lugar, fica atento, a população de um lugar, é o saldo migratório. Ou seja, seria a diferença entre a imigração e a imigração. Então, eu tenho duas variáveis que justificam o crescimento da população de um lugar. Um, o saldo migratório e o crescimento vegetativo. Vamos voltar para o conceito. Eu disse há pouco que existe urbanização quando o ritmo de crescimento da população urbana é superior ao ritmo de crescimento da população rural. Como é que a população urbana pode crescer mais rápido que a população rural? Bem, se eu tenho duas variáveis, eu vou imaginar, se eu levar em consideração o crescimento vegetativo e o saldo migratório, qual desses dois conceitos, dessas duas variáveis, vai justificar o crescimento da população urbana, da população urbana? Se eu levar em consideração o crescimento vegetativo, ele sempre vai ser maior no campo, porque as mulheres rurais têm mais filhos do que as mulheres urbanas. Portanto, não vai haver urbanização se eu levar exclusivamente em consideração somente o crescimento vegetativo. Para que haja urbanização, tem que haver um crescimento em ritmo superior da população urbana em relação à população rural. E como é que a população urbana vai crescer mais rápido que a população rural? Só tem sentido o que é a migração. E essa migração, classicamente, é conhecida como êxodo rural. Ou seja, nós estamos falando, portanto, que a população urbana está crescendo em função de uma migração campo-cidade. Então, observa o gráfico. Vem para mim aqui para a tela. Eu vou observar, por exemplo, nesse gráfico que eu tenho. Tu estás vendo aí a população urbana que está em vermelho e a população rural que está nesse tom mais escuro. E eu quero que tu tenha atenção a partir de 1950. Então, a população brasileira está em milhões. Mas, em 1940, a população brasileira rural girava em torno de 29 milhões de habitantes. A população urbana brasileira é em torno de 13 milhões. Nós passamos por uma urbanização espetacular. Porque, se em 1940, nós tínhamos, portanto, em torno de 29 milhões de brasileiros vivendo no campo, o último censo do IBGE demonstrou, por exemplo, que nós estamos em torno de 207 milhões de habitantes e, hoje, mais de 170 milhões de brasileiros vivendo na cidade. Continua os 29 milhões de brasileiros vivendo no campo. Ou seja, nós passamos por uma urbanização espetacular. Agora, observa no gráfico o seguinte. Tu vai observar que, a partir dos anos 50, o ritmo de urbanização do Brasil se acelera. Então, tu observa as duas linhas que tu vai perceber o seguinte. As duas linhas estão crescendo a partir dos anos 50. Só que tu percebes, também, que a população urbana, que é a linha vermelha, ela está crescendo num ritmo superior à população rural. Eu vou perguntar, novamente, o que está fazendo com que a população urbana, que está em vermelho, esteja crescendo mais rápido que a população rural? Seria o saldo migratório ou o crescimento vegetativo? Pelo que a gente sabe, vai ser o saldo migratório. Ou seja, houve uma intensa migração no Brasil a partir dos anos 50. É o período da integração nacional, da industrialização brasileira. O Brasil começa a se integrar, o Brasil começa a se urbanizar. Então, a população urbana brasileira está crescendo a ponto de superar a população rural. No gráfico, tu percebes, por exemplo, que é lá por volta de meados da década de 60, que a população urbana brasileira, ela superou a rural. Então, portanto, se eu te perguntar, por volta de quando o Brasil se tornou um país efetivamente urbano? Por volta da década de 60. Só que, obviamente, isso não foi igual para todas as regiões. Tu percebes, por exemplo, que nos gráficos ao lado, tu vai perceber que o ritmo de urbanização do Brasil foi de forma desigual. Que a primeira região brasileira, por exemplo, a se urbanizar foi a região sudeste, que está aí no segundo gráfico. Então, agora vem comigo aqui para a tela. Fala comigo aqui. Presta atenção em um grande detalhe. Nós estamos falando, portanto, em ritmo de crescimento da população urbana. Então, nós estamos definindo que há urbanização quando a população urbana cresce em ritmo superior à população rural. Posso deixar um elemento a mais. Eu posso dizer que existe urbanização quando o mar de 50% da população passa a viver em cidades. Então, ele pode te trazer na prova uma tabela. Nessa tabela, ele coloca os percentuais da população urbana pelas regiões. E aí, tu vai perceber que no momento em que superar os 50%, aquela determinada região estará, portanto, urbanizada. Então, olha para a tela para te ter percepção disso através de uma tabela. Nós estamos usando a habilidade 6. Então, na tabela, a gente tem uma percepção mais fácil dessa informação. Proporção de população urbana segundo as grandes regiões do IBGE. Então, ele colocou as várias regiões brasileiras em vários momentos diferentes. E aí, tu percebe que a primeira região brasileira a se urbanizar foi a região sudeste, que tem 57% de população urbana em 1960, que as demais regiões brasileiras só se urbanizaram, de fato, na década de 80. Então, portanto, a gente está entendendo que a população urbana superou a rural. Esse é um conceito simples de urbanização. Bem, volta para mim aqui. Então, a gente está entendendo um conceito populacional. Mas eu quero te dar uma outra dica importante. Então, a população urbana superou a rural. Mas será que só existe urbanização se houver o êxodo rural? Aí eu tenho um desafio, que é um outro elemento importante, que eu percebo uma confusão muito grande entre os alunos, que é diferenciar cidade de município. Há um conflito muito grande na cabeça de alguns, e eles confundem o que é a cidade e o que é o município. Então, fica atento. Primeiro, vamos voltar aqui para a tela, que eu vou te dar algumas dicas. Então, a gente está olhando o planeta de fora. Então, ao olhar o mapa MUND, a gente vai ver a primeira divisão jurídico-política, a primeira divisão jurídico-política do planeta, que é a divisão do planeta em países. Essa é a primeira divisão jurídico-política do planeta. E aí eu vou fazer assim, eu vou dar um zoom dentro do Brasil. E dando um zoom dentro do Brasil, dentro do Brasil, a próxima divisão jurídico-política é a divisão em estados. E aí é uma confusão nesse momento. Quando eu pergunto, por exemplo, qual é a próxima divisão, geralmente eles dizem que dentro dos estados, a próxima divisão é a divisão em cidades. Não pode ser assim. A próxima divisão é a divisão em municípios. Então, eu vou colocar aqui dois mapas. Um mapa do Brasil de 1940, que expressa um período em que a maioria da população brasileira, portanto, ainda vivia no campo. E esse mapa mostra a quantidade de municípios no Brasil de 1940. O Brasil tinha 1.574 municípios, pelo que você está vendo. E ao observar esse mapa do Brasil de 1940, a gente percebe uma característica interessante. Os municípios são grandes, são muito grandes. Os estados são muito grandes. E, a partir da leitura desse gráfico, eu já começo, inclusive, a perceber uma coisa, que tanto a região centro-oeste quanto a região amazônica, nesse momento, tem característica de regiões de fronteira. Ou seja, espaços que ainda não foram apropriados. Mas vamos voltar aqui para te entender um detalhe. A próxima divisão dentro dos estados será a divisão em municípios. Por exemplo, onde está a sigla PA, Pará, já foi, hoje deve ser o segundo maior município do planeta, mas já foi um dos maiores municípios do planeta. Esse é o município de Altamira. Então, isso não pode ser a cidade de Altamira. A cidade de Altamira, como você vai perceber no próximo mapa, é apenas um pontinho. Eu destaco agora, no mapa, o município de Altamira. É o que está aparecendo em vermelho. Obviamente que isso não vai ser a cidade de Altamira. Altamira, ou seja, é um município gigantesco. Mas vem comigo novamente aqui. Por que da importância de diferenciar a cidade de município? Então, dentro do município, eu vou ter localidades que serão as cidades e o conceito de cidade para o IBGE é o seguinte. No Brasil, o conceito de cidade é toda a sede municipal. Toda a sede de município é cidade. Como é que eu sei que estou na sede de município? Bem, a sede de município onde está a prefeitura. Então, vamos voltar para o mapa. Bem, eu estou observando o município de Altamira, um município de uma dimensão absurda, e nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos observar uma localidade que é Castelo dos Sonhos. Castelo dos Sonhos é uma localidade que fica a praticamente mil quilômetros da sede municipal. Então, observa. Castelo dos Sonhos está aparecendo aí ao sul do município, à margem da Transamazônica, que está a cidade de Altamira. Ou seja, é o mesmo prefeito. Ou seja, toda essa área municipal nós temos o mesmo prefeito. E tu percebes, portanto, que eu não posso confundir conceito de município com conceito de cidade. Então, esse é um exemplo mais clássico de que cidade e município são coisas diferentes. Aí tu imagina a dificuldade de um prefeito de Altamira em fazer a gestão de um município desse porte. Por isso que foi muito comum no Brasil, a partir, sobretudo, da Constituição de 88, o surgimento de novos municípios. Não que essa seja a única razão. Mas essa possibilidade de fazer uma gestão mais adequada aos municípios que estão muito distantes pode ser uma possibilidade que explique a criação dos novos municípios. Então, observa, vamos voltar para o mapa do Brasil de 1940, que é o mapa que traz 1.574 municípios. Então, se o conceito de cidade no Brasil é toda a sede municipal, portanto, o Brasil deve ter em torno de 1.574 cidades em 1940. Eu vou trazer um outro mapa, fica atento, o mapa de 2000. E o que tu percebes comparando o mapa de 1940 com o mapa de 2000? No Brasil, houve uma multiplicação do número de municípios. Bem, se cidade é toda a sede municipal, obviamente, se houve multiplicação no número de municípios, obviamente, houve multiplicação no número de cidades. Então, eu vou partir do princípio, portanto, que a população urbana brasileira, ou considerada urbana, ela não aumentou exclusivamente em função da migração campo-cidade. O conceito de BGE, que diz que cidade é sede município, acaba trazendo à tona que se houve multiplicação de municípios, obviamente, houve a multiplicação no número de cidades. Se houve multiplicação no número de cidades, a população urbana, portanto, no Brasil, ela aumentou. Então, esse é um ponto importante do Leve Leve em consideração, que é o conceito, o conceito de cidade. Bem, então, a gente fez uma análise preliminar. O primeiro conceito, que é o conceito de urbanização da população, tu começa a ter as primeiras noções a respeito do que se trata, que é um conceito quantitativo. A gente acaba de perceber que a população urbana cresceu tanto em função do êxodo rural, como cresceu também por conta da multiplicação do número de municípios que levou no nascimento de novas cidades. Esse é um ponto importante. Agora, vamos voltar para aquele primeiro gráfico sobre taxa de crescimento da população urbana brasileira. Observa. Bem, no gráfico, tu percebes que, a partir dos anos 40, houve um crescimento importante da população brasileira até a década de 70, que foi um dos auge do processo de urbanização brasileira, ou seja, o período da integração das regiões brasileiras através das rodovias, o período da industrialização brasileira, é um momento que a televisão começa a fazer parte da vida dos brasileiros, começa a criar uma percepção diferente dos habitantes em relação à área urbana, ou seja, ela começa, de fato, a exercer uma centralidade muito grande, atrair gente de todos os lugares do Brasil, particularmente as duas grandes cidades brasileiras, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que acabaram se transformando nessas gigantes que são hoje. Então, São Paulo, hoje, tem 10% da população brasileira, ou seja, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, São Paulo concentra 20 milhões, ou seja, foi uma urbanização extremamente concentrada. Então, nós percebemos, portanto, nos gráficos que já vimos, que o Brasil se urbanizou a partir dos anos 60, que houve um ritmo importante. Agora, quando a gente olha ao longo dos censos, a partir dos censos 70, 80, 90, 2000, 2010, a gente percebe que a população urbana brasileira continua crescendo, só que num ritmo menor. Mas por que isso, Marcondes? Bem, a explicação é simples. Hoje, eu tenho 84% da população brasileira residindo em cidades. Ou seja, o ritmo de urbanização, obviamente, vai começar a diminuir, porque grande parte da população, portanto, já vive na área urbana. Então, essa é uma dica importante, esse é um primeiro conceito, e eu acredito que já comece a ter algumas noções novas sobre ele. E nós vamos para o segundo conceito. Bem, nós encerramos esse primeiro momento, que é um conceito quantitativo, um conceito que foi produzido pelo IBGE. E na próxima aula, a gente vai falar sobre o conceito de urbanização do território e de urbanização da sociedade. Eles têm um grau de complexidade um pouco maior, já foram cobrados na prova, então a gente vai sair um pouquinho da habilidade 6, e a gente vai para outras habilidades, e aí, me aguardem no próximo vídeo. E aí,